Porque essa é a democracia que nós conquistamos, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo, cara. Eu acho que o Barroso, no domingo, no dia 25, ele assistiu nosso canal aqui que a gente está transmitindo ao vivo e, cara, ele devia estar muito puta da vida, cara, porque não é possível. Nós destruímos o bolsonarismo. O bolsonarismo está mais grande do que nunca, Barroso. Barroso, você não destruiu nada, Barroso, você tentou. E, na verdade, o tiro saiu pela culatra porque fez o bolsonarismo mais forte ainda do que era. É muito bom. Vou continuar botando essa vinheta, pessoal, até encher o saco. Ai, meu Deus. Galera, eu sou o Fábio aqui. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque vamos falar sobre o desespero do Lula e o choro que abalam a esquerda. O Lula, finalmente, ele teve que dizer que a manifestação foi gigante. Cara, o Lula chamou todos os seus amigos petistas de cegos que virem mundo paralelo, que você não pode tapar a verdade, porque a verdade é que foi multidão, a verdade é que foi coisa grande. E depois, o Lula também disse que não disse. O Lula, ele mija para trás como uma cadelinha. Ele disse que não falou o que ele falou. E a gente vai tentar explicar isso para você, tá? Compartilha com seus amigos. Vamos começar aqui com o Lula falando da nossa... do dia 25. Vamos ver o Lula, vamos ver o Lula. Muito engraçado. E o Lula é aquele perdedor chorão, né? Ele não sabe perder. E olha só, o cara que não sabe perder, ele é assim. Olha só, preste atenção. Vamos lá. O senhor é o seguinte. Uma análise do potencial político do risco da extrema-direita. O senhor achou que foi uma manifestação relevante. E depois, que efeito jurídico pode ter para o Bolsonaro? Extrema o rabo dele, né? Nós estamos falando que extremistas são eles. O que nós vimos na Paulista? Mulheres, crianças, orações, abraços, não tinha carteira roubada, não tinha lata de lixo tombada. Cadê o extremismo? Cara, o pessoal, eles vivem num mundo paralelo, numa bolha, que colocaram... Eles repetem tanto que a direita é extremista. É o que nós temos que fazer. Nós, de direita, temos que falar o que o Lula é. Ele é de extrema-esquerda e, nesse momento, um antissemita. Uma pessoa que está propagando ódio. Várias pessoas estão repetindo a fala dele. E ele está criando um ódio aos judeus no Brasil. Isso que a gente tem que mostrar. Mas ele é extrema-esquerda. Vamos lá. Fala aí, Lula, o que aconteceu? Vamos lá. O senhor achou que foi uma manifestação relevante. E depois, que efeito jurídico se pode ter para o Bolsonaro? Ok, primeiro é o seguinte. Não é possível você negar um fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Não é possível negar um fato. Cadê os petistas que dizem que flopou? Cadê o 247 que dizem que flopou? Cadê o pessoal? Engraçado é o seguinte. O camarada lá, tem um grupo do Atisário, tem um cara de extrema-esquerda. O cara de extrema-esquerda é aqueles caras que sempre defendem o Lula. São aqueles cachorrinhos do Lula. Segurança do Lula. Cara, os caras são... O amor é incondicional. O amor do militante petista ao Lula é incondicional. O cara é o cão de guarda. Aí, o que acontece? O cara dizendo que não teve ninguém. Agora, o Lula falou que foi gigante. Ele vai dizer que é gigante. Eu não falei que não teve ninguém. Peraí, você falou que não teve ninguém. Não, eu não falei. Mas agora, o Lula falou que foi gigante. O Lula falou que teve muita gente. Que você não pode negar a realidade. Vocês estão negando a realidade. Ah, tá bom. Então, se o Lula falou, então tem que falar também. Então vai falar a mesma coisa. Então o Lula falou, cara, não dá pra negar a realidade. Não dá pra negar a realidade. É lógico que isso é uma realidade. É lógico que lotou. Não tem como você apagar o sol com a peneira. Pelo amor de Deus. Volta aí. Vamos lá. ...jurídicos pode ter pro Bolsonaro. Ok, primeiro é o seguinte. Não é possível você negar um fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Grande? Sabe, isso... Mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem que tem a manifestação grande. Só ver a imagem. Ai, meu Deus. As pessoas que chegaram lá, como chegaram lá, é outros 500. Aí, claro, né? É que foi multidão. Mas como as pessoas chegaram lá, foi outros 500. O seu jegue, ou sua mula, as pessoas chegaram lá pagando ônibus, andando, dirigindo. Cara, eu conheço centenas de pessoas que me mandaram mensagem dizendo que foram. E eles foram com o próprio dinheiro deles, com o bolso deles. Eles foram por si próprios. Na direita, não existe esse bando de doador de mortadela, maçã e banana. Ninguém precisa disso. As pessoas vão por defender a pátria. As pessoas não vão porque estão sendo pagas. Quem é que tá aqui e você foi? E você foi com o seu próprio dinheiro. Você foi com o seu carro. Cara, tantas pessoas falaram comigo. Olha, eu fui com o meu carro com as minhas amigas. Eu fui de ônibus. Eu fui de avião. Um rapaz falou, Fábio, eu dirigi 11 horas pra ir pra São Paulo. Mas foi, cara, funcionou. Foi maravilhoso. Eu e minha esposa. Ou seja, as pessoas relatam a realidade. Então, ele fala que as pessoas não estão vendo a realidade fugindo da realidade. Querendo inventar que... Ah, não, não. É que as pessoas foram... É que... Não, não. Alugaram... Como é que as pessoas foram? Explica pra gente, Lula. Mente mais uma vez. Explica pra gente como é que as pessoas foram. Cara, inacreditável, né? Mas já valeu. Já valeu rir. Já valeu rir da cara desse... Desse amaldiçoado. O Lula, ele tá amaldiçoado. Eu fiz uma live sobre isso. Eu fiz um vídeo mais cedo sobre isso. Se você não assistiu, assiste. O Lula tá amaldiçoado. Vamos lá. Olha só essa matéria aqui. Esse Mário Sabino, ele tem feito ótimas matérias, pessoal. E aquela coisa. Quando o cara faz coisa boa, a gente tem que dar crédito, né? Então, Metrópolis aqui com esse tal de Mário Sabino. E ele não é bolsonarista. Ele critica geral. Mas vamos lá. Agora Lula diz que não disse o que disse sobre Israel e holocausto. Ai, rapaz. Quem é que já viu isso? Fala comigo. Lembra que eu falo pra vocês? Eu não sei se vocês lembram disso. Eu sempre digo a vocês que nós temos... Todos nós temos um conhecido petista que é o tradutor do Lula. E o tradutor do Lula é... O Lula disse que não disse o que disse. Entendeu? O tradutor do Lula é... Não, não, não. O Lula não disse o que disse. Eles sempre traduzem, botam palavras na boca do Lula. Quem é que tem um tradutor desse aí? Um petista? Um tradutor petista pra você? Tradutor do Lula. Bota aí. Cara, é inacreditável. Isso aqui é batata. Você tem isso de todo. Todos nós temos que ter um. O Lula falou uma coisa, eu nem critico o cara mais. Eu falo pra ele, o Lula falou isso. Ele vai e fala, Lula diz que não disse o que disse. Então ele diz que Lula não disse o que disse. É mais ou menos isso. Lula é risível. O nome que se dá ao extermínio de milhões de judeus por Hitler é holocausto. Não ter dito a palavra não apaga a comparação. Então, basicamente, o jornalista tá chamando Lula de um imbecil que ele falou o significado da palavra sem usar a palavra, dizendo que ele não falou o significado da palavra. Basicamente isso. A primeira coisa que Lula faz quando se vê encrencado por causa das besteiras que diz é correr para dar uma entrevista a um amigo. Quanto aos áulicos lulistas, eles tentam convencer Choudra de que Lula não quis dizer o que ele disse. Muito pelo contrário. Ele acaba de dar uma entrevista a um amigo. Depois de comparar o que Israel faz em Gaza ao genocídio que Adolf Hitler perpetuou contra os judeus, ele afirmou, primeiro que não disse a palavra holocausto. Holocausto foi interpretação do primeiro ministro de Israel. Não foi minha. A segunda coisa é o seguinte. Morte é morte. Ai, meu Deus. Nós temos um bobo da corte. É risível. O nome que se dar o assassinato de milhões de judeus para o Hitler é holocausto. Não ter dito holocausto não cancela a comparação com holocausto. Uma comparação inaceitável porque é despida de sentido, visto que Israel não está praticando o genocídio em Gaza. B, porque banaliza o pior crime já cometido contra a humanidade. C, porque é uma desonestidade antissemita que iguala as vítimas, os judeus, e seus carrascos, os nazistas. Cara, isso aqui é muito forte. Esse jornalista está sendo muito bom mesmo. Tem que parabenizar quando acerta. E eu falei para as pessoas hoje de manhã, se você não assistiu, assista. Eu preciso que você assista os vídeos para a gente continuar fazendo. Então assista o vídeo. E normalmente é o vídeo que mais bomba. Olha só o que acontece. Eu fiz uma análise política e uma análise do lado religioso. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu leio sobre religião. Eu acredito em Deus. E na análise política, o que eu falei para as pessoas, vou falar mais agora na nossa live, no outro canal, às 15 horas, é sobre o Lula conseguiu reavivar o sentimento antipetista. As pessoas entenderam, porque eles tentaram abafar o antipetismo dizendo que o Bolsonaro era o malvadão, que o Bolsonaro era o extremista. O Bolsonaro é extremo. Então as pessoas começaram a ver que a mídia mostrava um extremista, e eles esqueciam do Lula. Só que as falas do Lula antissemita, a fala do Lula de ódio, está propagando o antissemitismo no Brasil. As pessoas começam, e na rede social, fazer comentários muito antissemitas, duvidando o holocausto, duvidando a quantidade de judeus, duvidando todas essas coisas. Essas dúvidas estão deixando a população brasileira muito aborrecida, e a população brasileira vê quem realmente são os extremistas. Eles chamavam Bolsonaro de nazista. Mas quem é o nazista agora? Então agora nós estamos vendo quem é o nazista, quem é o extremista. E muitos da esquerda começam a atacar, 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 atacar. Então 83% da população já despertou e já vê que a fala do Lula foi errada. Desses 83%, a maioria já tem, ou já tinha um sentimento antipetista, que começa a voltar. Do lado religioso, é muito simples, analogia. Nenhum império na história do mundo se levantou contra o Israel e sobreviveu. Nenhum império. Se você lê a Guerra dos Seis Dias e todas as outras guerras, cara, ninguém conseguiu sobreviver. Ninguém. Então o Lula, nesse momento, ele traz uma maldição a ele. e tomara que a maldição seja a ele e não ao povo brasileiro. O povo brasileiro não concorda com as falas do Lula. Mas queira você ou não, ele é hoje o presidente do Brasil. Tomara que essa maldição caia sobre ele e não sobre o povo. Mas isso é certo. Ele se amaldiçoou quando ele atacou Israel e continua atacando Israel dessa forma. Agora, como ele viu que deu merda, ele viu o número de gente na rua, ele viu o número das bandeiras, agora ele tenta dizer que ele não disse o que ele disse. Ele não disse o que ele disse. É o que ele está tentando fazer agora. E vai ter trouxa, né? Que vai acreditar. Lula mente, portanto, ao dizer que não disse o que disse. E ainda bota a culpa no judeu do Netanyahu, que teria interpretado errado de propósito por ser de direita. Agora, veja, eu não esperava que o governo de Israel fosse compreender. Eu não esperava porque eu conheço o cidadão historicamente. Já há algum tempo, eu sei o que ele pensa ideologicamente. Lula também chamou o defunto, Alex Navani, de cidadão. De certa forma, é uma honra para o cidadão da vez. mentir faz parte da job description de qualquer político, mas está para nascer quem mente com tanta desfacetez, de tanta desfacetez. Lula também afirmou. O Brasil foi o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Ramaz. Meu Deus! O primeiro país, mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Ramaz e ver o Estado de Israel através do seu exército, do seu primeiro ministro, fazendo com o inocente da mesma barbaridade. Ou seja, o que nós estamos chamando que pare os tiroteios, que permita que tenham chegada de alimentos, remédios, de médicos, enfermeiro, para que a gente tenha um corredor humanitário e tratar das pessoas. É isso. Não é isso, não. O governo brasileiro foi rápido, mas a sua nota evitou chamar Ramaz de grupo terrorista, que é o que ele é. O governo escuda-se no fato da ONU não reconhecer Ramaz como terrorista, mas isso diz mais sobre a ideologia que impera a ONU e sobre Lula e o PT do que sobre Ramaz. A nota nem sequer chamou ataque de terrorista para o governo brasileiro foram bombardeiros e ataques terrestres. Somente depois de estupor geral, Lula começou a falar em gesto terrorista e ato terrorista do Ramaz. Como se fosse possível desassociar um gesto ou um ato da essência desse grupo abominável que prega o extermínio dos judeus no Oriente Médio. Sob Lula, a linguagem política brasileira começou ao seu processo de degradação. Nos vocabulários, na sintaxe, no simplismo da abordagem da realidade, agora temos a mentira descarada e uma série delas. rapaz, que coisa sensacional está a matéria desse jornalista. Sensacional. Mas, pessoal, o Lula sempre foi isso. Agora, ele mijou para trás, disse que não disse. E agora, as pessoas que todas protegeram o Lula dizendo que ele estava certo, tem que dizer mesmo, ele não disse mais. Agora, aquilo que você estava defendendo dizendo que Lula disse, Lula não disse. e agora? Vou dizer para você, cara. Ah, meu Deus, cada dia do Brasil é uma semana de riso. Deus abençoe vocês, galera, que coisas boas aconteçam na sua vida. Não se esqueça que às 15 horas estaremos juntos. 15 horas, todos os dias no outro canal, a gente assiste a nossa live, tá? Tchau, tchau. Te vejo mais tarde.